Estamos de volta com Vida e Saúde, agora falando diretamente dos estúdios do UNASP, o Centro Universitário Adventista de São Paulo, Campus Engenheiro Coelho. Aqui você encontra vários cursos de graduação e especializações, e se você deseja saber mais informações, acesse unasp.br. E olha só, entre os dias 27 e 30 de julho, aconteceu aqui o 9º Congresso Internacional da Associação dos Médicos Adventistas, a AMA, e teve um tema muito interessante, Uma Vida para Servir e Muitas para Salvar. Se você quer conhecer mais sobre o trabalho dos médicos, membros da AMA, então acessa lá, medicosadventistas.org. Hoje a gente conversa com a doutora Cláudia Amaral, que é ginecologista, e ela vai falar um pouquinho para a gente sobre medicina e missão. Doutora Cláudia, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, é sempre um prazer estar com você, Seru. Doutora, medicina e missão é um tema bastante peculiar, você é uma médica que tem uma formação que quase que exige que seja uma médica do físico, mas que também seja uma espécie de terapeuta. Você precisa conversar com seus pacientes de maneira muito pessoal, falar de relacionamento, falar de escolhas, falar de emoções. Como é que essa história de medicina e missão começa na tua vida, como é que ela se dá na tua prática, doutora? Na minha opinião, eu acho assim que medicina é uma das profissões que mais lida com o ser humano de uma forma completa. Então, nós estamos falando de relacionamento. O médico que se dedica para um paciente, ele se dedica de uma forma mais completa. Então, cuida do seu físico, do seu emocional, do seu espiritual. E dentro da medicina, nós temos várias especialidades. Eu sou apaixonada por trabalhar com a saúde feminina. Então, o universo feminino é algo tão grande, tão imenso, que a gente fica a vida toda estudando sobre a mulher e, mesmo assim, nós não vamos acabar esses estudos. E a medicina hoje está realmente cuidando muito da mulher como um todo. Eu acho assim, um privilégio poder viver a medicina e, para mim, é um sacerdócio. É uma entrega. E o médico cristão, o médico que pede a orientação de Deus no atendimento com os seus pacientes, ele faz uma diferença muito grande. No seu ambiente de trabalho, eu sinto isso no hospital, onde eu trabalho, com as minhas enfermeiras, com os meus colegas, que fazem o plantão junto comigo. E também com os pacientes. Eu tenho algumas pacientes que, às vezes, dizem assim, ai, doutora, eu vou fazer uma oração para o meu bebê nascer no dia do seu plantão. Então, isso é uma coisa muito gratificante pelo carinho que nós damos, pela empatia, por querer ajudar o paciente como um todo. Agora, doutora, a gente vive numa época de muitos avanços da ciência, da tecnologia, avanços da medicina. Como é que é para você, tem gente que acha que essas duas coisas não se misturam, a fé e a ciência. Como é que você consegue equilibrar esses dois princípios ou esses dois fios condutores da sua vida na sua prática, doutora? Eu sei que você tem uma formação lá atrás, do começo da sua prática da medicina, com atendimento a pessoas com baixa renda e sem muitos recursos. Como é que você faz esse equilíbrio? Olha, Deus realmente, eu acho que eu posso dizer que nesses anos todos, Ele foi me moldando. E assim, o meu sonho sempre era ser médica missionária, mas eu gostaria muito de poder, eu queria muito ir para lugares de difícil acesso, onde as pessoas precisassem muito do meu trabalho. E Deus, assim, eu digo que em seu infinito amor, Ele me levou lá para a Amazônia, então eu tive a oportunidade de trabalhar cinco anos na Amazônia, depois me mandou para a África, em quatro diferentes países. Então, assim, passamos por duas guerras. Então, assim, Deus nos colocou em lugares onde as pessoas precisavam de tudo, precisavam de comida, precisavam de alimento, precisavam de saúde, e Deus nos levou para lá. E depois Deus nos trouxe para o Brasil, para que também cuidar de uma classe econômica diferenciada. E o que eu posso dizer para ti nisso? Que as pessoas estão sofrendo muito, independente da sua condição financeira, independente do lugar onde elas vivem. E Deus quer hoje usar os médicos, os enfermeiros, os profissionais da área de saúde, para poder amenizar a dor e poder levar a coragem e a fé. A fé faz toda a diferença no profissional, tanto para o profissional que trabalha, como para o paciente. E os pacientes sentem isso, sabe quando o médico está pedindo ajuda de Deus para resolver determinadas situações. Eu penso que você começou talvez esse ministério em carreira solo, mas existem muitas iniciativas, organizações, atividades, oportunidades, como por exemplo essa da AMA, aqui a Reunião dos Médicos, Associação dos Médicos Adventistas, que podem promover saúde de diversas maneiras. Queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre essas iniciativas, doutora. Era um sonho meu também, porque eu sempre gostei muito do dia do médico em outubro. Em todos os hospitais sempre teve um momento especial para valorizar o médico. Eu fiquei muito feliz, eu fiz parte também da comissão quando nós começamos a AMA. Então era um sonho de poder fazer com que os médicos pudessem se engajar em fazer mais trabalho missionário, trabalho humanitário. Então a AMA tem proporcionado isso com as regionais. Então em todo o Brasil nós temos várias regionais e nós temos diretrizes e temos médicos que lideram programas a nível das associações, das igrejas. E eu sempre fui apaixonada por missão, sempre. Eu fiz medicina para ser realmente missionária. E Deus me colocou nesses projetos com a ADRA Internacional, que é a nossa ONG com sede em Washington. Então assim, eles nos chamaram, depois conheci o meu marido no campo missionário. Então Deus nos levou para lugares difíceis e nós trabalhamos em países onde nós não poderíamos falar de Deus, não poderíamos falar que éramos cristãos. Mas as nossas atitudes provavam isso. As nossas atitudes. Eles perguntavam, doutor, o que você está fazendo aqui? Se no seu país não tem guerra, no seu país tem muita coisa boa, tem clima, tem comida, tem tudo. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Então eu acho que através do nosso testemunho, independente do lugar onde nós estivermos, Deus pode nos usar para falar do seu amor. E realmente, essa fé que nós temos vai fazer toda a diferença. E eu creio que nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E aonde eu estiver vivendo, eu digo para os meus colegas, não precisa ir para a África, aqui no Brasil temos muitas coisas para fazer. Graças a Deus. E o que realmente eu acho que nós precisamos é estar nas mãos de Deus, a cada dia. Doutora, eu vou trazer aqui na nossa tela agora a nossa nuvem de palavras. São os oito remédios naturais que trazem realmente alívio, que trazem prevenção. Escolha um para destacar, eu já imagino qual seja pela sua fala aqui, que você gostaria de dar um destaque especial. Todos, realmente, eu acho que são muito importantes. Viver os oito remédios é como melhor a gente pode cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa alma. Para mim, eu acho que o mais importante deles é a confiança em Deus. Vamos trazer a confiança em Deus. É a cada dia, antes de eu sair para o consultório, antes de eu sair para o plantão, eu faço o culto com meu marido. E eu digo, Senhor, me capacite hoje para atender as pacientes que o Senhor vai colocar em minhas mãos. Você acha que essa sua atitude de orar a Deus antes mesmo de começar o atendimento no consultório, fazer um parto, faz diferença na sua vida como profissional e também na vida do paciente ao enfrentar situações difíceis? Porque a gente está num mundo em que nós vamos enfrentar dificuldades, nós temos enfrentado dificuldades das mais diversas, doutora. Qual é o papel da fé nesses momentos difíceis? A fé que nos segura, a fé que não nos deixa cair. Porque se nós enfrentarmos os desafios da mesma forma que as pessoas que não têm fé, que não creem em Deus, não vai ter diferença nenhuma. Então, a confiança de que Deus sabe o que é melhor, Deus está no comando da nossa vida, algumas coisas eu tenho que fazer, mas o Senhor faz até aqui. E nós todos estaremos neste mundo por um período. Então, o lema deste ano, eu tenho uma vida para servir, mas quantas eu tenho para salvar? Então, se eu colocar minha vida nas mãos de Deus, o Senhor vai me ajudar a salvar. E eu não estou falando apenas fisicamente. Eu posso ajudar através de uma cirurgia, curando, amenizando a dor, mas a salvação é o mais importante. Então, eu creio que hoje Deus quer usar muitos profissionais, em especial o médico, porque os pacientes acreditam na palavra que o médico está falando, vai dar tudo certo. Nós estamos fazendo o melhor e orar com esses pacientes. Eu atendi uma paciente que marcou muito a minha vida, porque em uma dessas clínicas que eu já trabalhei em tantos lugares, em tantos hospitais, ela tinha 75 anos. E eu conversei com ela, ela ia ficar a semana toda com a gente, disse qual era o programa da clínica. E no final, eu disse assim para ela, eu posso fazer uma oração pela senhora? Eu creio que Deus pode restaurar a sua saúde física e emocional. E ela começou a chorar. Ela começou a chorar e disse assim, doutora, você tem idade para ser minha neta. Você é uma jovem médica. E eu tenho 75 anos e nunca alguém passou no meu caminho e que disse que ia fazer uma oração por mim. Então, eu acho que eu acredito que Deus, naquele dia, estava me dando uma lição, um recado. Minha filha, eu vou colocar pessoas no teu caminho. Eu quero que tu fale para elas do meu poder de curar e de tudo que eu posso fazer na vida dos pacientes. Eu acho que para mim isso é o mais importante. Quero agradecer, doutora Cláudia, por essa conversa maravilhosa, que Deus continue te usando no seu ministério da medicina, vou dizer assim. E ela faz tudo isso sendo eticamente correta, sem ultrapassar os limites, sem desrespeitar as escolhas dos seus pacientes, mas ela faz com muito amor. Obrigada pela conversa hoje, doutora. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Olha só, na próxima semana a gente volta aqui com mais uma entrevista diretamente daqui, dos estúdios do Unaspe Campus Engenheiro Coelho.